E aí, cantoras! Como vocês estão? Meu nome é Juliana Soares e eu estou aqui para compartilhar de mais um conteúdo musical com vocês. O que eu vim falar hoje nesse vídeo a respeito de repertório? Então, hoje eu vou falar como que você prepara o seu repertório, quais coisas que você tem que considerar, quais pontos importantes você precisa considerar no preparo do seu repertório, assim como na escolha do seu repertório também, que aí são outros aspectos que você precisa considerar e tomar como pontos importantes e tudo mais. E hoje eu vou falar especificamente sobre o preparo do seu repertório. Tudo bem? Vem comigo nessa porque tem muita coisa para falar. Por que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês sobre como preparar o seu repertório? Porque eu acredito que um dos maiores erros do estudante de canto é de não estabelecer metas com o seu estudo. Então, o aluno vai lá, o estudante de canto ou o cantor iniciante vai lá, escolhe uma música ou então decide começar a estudar canto, mas não sabe por onde começar, não sabe o caminho e tudo mais. Isso, no caso, quando você não tem um professor que te acompanha. Se você tem um professor que te acompanha, um professor de técnica vocal, isso é maravilhoso porque ele te dá o direcionamento correto do que fazer e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que, por enquanto, está estudando sozinho, é um curioso da música e gosta de ficar pesquisando vídeos no YouTube e tudo mais, eu acredito que um dos maiores erros do cantor é de não saber o que fazer com aquele repertório, não saber escolher um repertório. E até achar que, pegando uma música sem nenhum objetivo específico, você vai conseguir aprender alguma coisa. E aí, quando o aluno não aprende o que se esperava em um repertório, por ter escolhido aleatoriamente, isso acaba desmotivando o cantor por não saber como se dirigir em um repertório pessoal que seja da sua escolha. Então, por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês a respeito de como preparar, como estudar por etapas o seu próprio repertório de acordo com a sua escolha, de acordo com o que você gosta de ouvir, com o que você gosta de cantar. Porque, é claro, a primeira pessoa que tem que gostar do repertório que você está cantando é você mesmo. Eu já falei num vídeo que a primeira pessoa que tem que gostar da sua voz é você mesmo. Você tem que ser o seu maior admirador e apreciador da sua própria voz. Então, aqui eu estou baseando o meu vídeo para vocês. Eu estou direcionando vocês e tentando ajudar vocês. Se vocês, porventura, estiverem querendo escolher um repertório para cantar e querendo preparar um repertório para cantar também, eu espero que esse vídeo te auxilie e te ajude na sua escolha de repertório e no seu preparatório para o seu repertório musical. Ok? Então, vamos lá? Por que eu escolhi esse tema para falar com vocês? Eu estou preparando o meu repertório para o meu recital de formatura, que é como se fosse um show, só que ele é avaliativo. Eu preciso formar para poder fazer. Ao contrário, eu preciso fazer esse recital para poder formar. E aí foi um repertório que eu escolhi baseado no que eu quero apresentar nesse show final, nesse recital final. É um repertório lírico, então não é um repertório que vocês estão acostumadas a ouvir e está tudo bem. É um repertório mais clássico mesmo, mais voltado para o canto erudito. Mas o processo de preparo da música é o mesmo para, independente se for lírico, independente se for popular, eu acredito que o preparo do repertório vale para os dois. Ok? Inclusive, eu também uso esse processo de preparar repertório quando eu preciso preparar um repertório popular para alguma finalidade ou para algum show também. Combinado? Então vamos lá. Existem alguns pontos principais. Se você está com papel e caneta na mão, pega porque você precisa deixar isso pendurado, colado no seu armário, na sua cama, na sua mesinha de estudos. Aonde você estiver, você cola e deixa lá para você lembrar toda vez que você precisar estudar ou cantar ou preparar um repertório. Ok? Vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. Escolha o nível do repertório que você vai cantar. Então você vai cantar um repertório que é fácil? Um repertório que é médio? Uma dificuldade média? Um repertório difícil? Nesse ponto, eu tenho algumas considerações. Se for para um repertório que contenha, sei lá, 10 músicas, é aconselhável que você equilibre o nível das músicas que você vai cantar. Esse repertório que eu estou preparando é um repertório para uma hora de live. De live não. Estou na era das lives agora, né? Uma hora de recital ou show. E aí isso vai em uma média de 9 a 12 músicas, dependendo da duração de cada música. Mas de qualquer forma tem que ser um recital de 50 minutos a 1 hora. Então eu vou escolher dentro desse tempo quais músicas eu vou cantar dividindo, equilibrando entre fácil, médio e difícil. Ou músicas fáceis, médias e difíceis. Eu não vou cantar só música difícil no meu repertório, no meu recital. E também não vou cantar só músicas fáceis. Então é interessante que você equilibre, se você for cantar em um período considerável, mais de uma quantidade X, até mais de duas músicas, considere equilibrar o nível do seu repertório. Ok? Se for uma música só, que você estiver preparando para um fim específico, depende muito de qual tipo de finalidade que vai ser esse repertório. Se for para nível pessoal, comece pelo fácil. Se você é uma cantora iniciante, comece pelo fácil. E aí você vai dificultando o nível do seu repertório. Não queira começar a estudar canto já numa música que seja super difícil, porque aí você vai perder muitas coisas que o básico, o canto básico, pode te ensinar e você nunca mais vai esquecer. Então o repertório fácil, o repertório simples e a técnica básica, como o nome já diz, ela é básica para tudo que você for fazer no futuro. e quando você for preparar um repertório mais difícil também. Ok? Não subestime as músicas fáceis, porque elas têm muito para nos ensinar também. Combinado? Se eu estou fazendo o meu sétimo período agora para o recital de formatura, que é no oitavo período, eu tive que começar com as músicas fáceis para poder cantar as músicas difíceis que eu estou cantando hoje. Então sim, é um processo gradativo e existe um valor enorme no repertório que é de nível fácil para você. Ok? Então conte com elas e use-as. Use as músicas fáceis no seu repertório. Esse foi o primeiro ponto. Ponto 2. O que eu quero aprender com essa música? Ou com essa lista de músicas desse repertório? Se você quer aprender um ajuste XYZ, se você quer aumentar a sua extensão vocal, se você quer aplicar ornamentos no seu repertório, então escolha o nível das músicas, escolha cada repertório. Se for uma música de estudo individual, escolha uma música que você queira trabalhar algo técnico e específico com ela. Se você quer, por exemplo, estudar melhor a sua voz mista, seu mix de voz, e aí você vai lá e pega a música O By Myself, que tem aquele agudão sustentado. E aí você quer estudar tanto a nota sustentada quanto a colocação vocal nessa música. E aí por um motivo você está cantando essa música no falsete, porque não tem a extensão para cantar no mix de voz. E aí você vai lá e está cantando Anymore Ou de cabeça Anymore E aí você quer cantar essa música na voz mista Anymore Então, são ajustes diferentes, eu fiz três ajustes diferentes aqui em uma nota sustentada, só que ela sustenta por muito mais tempo, que é maravilhosa, inclusive. Então você vai lá e pega essa música como base para você trabalhar a voz mista em regiões agudas, porque a música não tem só essa parte, ela tem o cor inteiro que é todo na voz mista ou na voz de peito também, se você quiser trabalhar a voz de peito. Então, estude repertório que você vá trabalhar algum ajuste específico ou aumentar a sua extensão. Se você, por exemplo, quiser fortalecer a sua voz de cabeça, aí você vai lá e pega o repertório como... Melhor, se você quiser brincar com o seu registro de peito e o seu registro de cabeça, que aí você acaba trabalhando os dois. Então você vai lá e pega a música, por exemplo, Rise Up, You Rise Up. For You For You Então você trabalha a voz de peito e essa transição foi para a voz de cabeça, que é uma música maravilhosa de se trabalhar também, que oferece muita coisa técnica em um único repertório para você estudar. Então, segundo ponto, trabalhe um repertório com o objetivo específico de trabalhar um ajuste XYZ ou então, se você quiser aumentar a sua extensão para agudo, aumentar a extensão para o grave, você é livre, você, mais do que ninguém, você mesmo tem que entender o que você quer da sua voz, o que você gosta da sua voz e qual tipo de repertório que vai te proporcionar isso de maneira mais fácil e mais objetiva. Combinado? Esse é o nosso segundo ponto. Anota aí. Terceiro ponto, em quanto tempo eu vou aprender essa música? Você vai aprender ela em um mês? Dois meses? Se for em um mês, não bota uma música difícil para aprender em um mês, pelo amor de Deus. Você precisa de mais tempo. Então vai ser em um mês? Dois meses? Seis meses? Um ano? Eu, por exemplo, estou preparando o repertório. Eu escolhi o meu repertório que seria agora em dezembro, a live. Eu estou cismando com a live. É porque a gente está na era de live, né? Agora tudo é live nessa internet. Mas o meu recital seria agora em dezembro. Eu preparei ele, eu separei ele, na verdade, em fevereiro. Então tudo que eu ia cantar, todas as 10, 11 músicas, não sei quantas tem de cabeça agora, tudo que eu ia cantar em dezembro, eu separei elas em fevereiro. Porque aí eu teria cerca de 10 meses para aprender um repertório de uma hora. Então eu coloquei o objetivo, estabeleci o objetivo. E com isso eu já tinha o número X de músicas e quando que eu iria cantar. Então estabeleça em quanto tempo você vai aprender a cantar essa música. Ok? Porque aí você consegue visualizar com muito mais facilidade o que você precisa aprender e da maneira que você precisa aprender. Esse é o terceiro ponto. Estabeleça quanto tempo. Quarto ponto. Estabeleça metas para o seu estudo pessoal. Eu não sou um tipo de pessoa que acredito que você precisa estudar tudo de uma vez só. Então naquela sentada de estudo, estabeleça qual meta que você vai cumprir naquele dia. Se você vai aprender melodia, se você vai aprender o ritmo, se você vai aprender o idioma, se for fora do português, se você for aprender o texto, se ele for português. Então vamos lá. Tudo é motivo para você ter um tempo de estudo. Todo ambiente que você estiver ele é propício para o seu estudo. Se você está no caminho da faculdade ou no caminho da escola ou no caminho do trabalho. Se você vai de ônibus para esses lugares, com o fone de ouvido ouça a música no caminho até essa melodia ficar cravada na sua cabeça, ficar decorada. Que aí no caso, no caminho para o trabalho ou para a escola, para a faculdade, você está decorando a melodia. Se você estiver no carro, coloca a música no rádio do seu carro e vai ouvindo até chegar lá. Porque aí você vai aprendendo também a melodia da música que você está cantando. E aí você ganha tempo no seu estudo com isso. É uma coisa que eu passo muito no caminho para a faculdade. Coloco no fone de ouvido, vou ouvindo até lá e com isso eu vou decorando a melodia. Que aí em casa, quando eu estou com mais tempo, é só aprender o texto, dicção, colocação vocal e essas coisas assim. Então, aonde eu estou é motivo para eu aprender meu repertório. E aí você vai estabelecendo a sua playlist e ouvindo ela em qualquer lugar que você estiver. A não ser que você esteja num lugar muito barulhento e não possa ficar ouvindo música no fone de ouvido e aí realmente não tem como. Mas, se você tem essa oportunidade de ficar ouvindo música por um bom tempo, coloque a sua playlist dentro do seu repertório. Melhor, coloque o seu repertório dentro da sua playlist e vá ouvindo enquanto você puder. Pausa para uma água porque eu quero mostrar o meu copo para vocês. Porque até ele é vermelho agora. Eu estou numa era que eu estou amando tudo vermelho. Vocês estão vendo, né? Quadro, copo, meu quarto, tudo vermelho. Depois eu enjoo, eu vou para outra cor. Vamos lá. Esse foi o quarto, né? Foi o quarto ponto. Quinto ponto, que aí já está colado com o ponto anterior, é como se fosse o complemento, é que você estude por etapas. Se no caminho para o trabalho você está estudando a melodia, aprendendo a melodia, quando você chegar em casa no seu período de estudo, estude a dicção, o fonema do seu texto, a língua do seu texto, porque aí as coisas vão se encaixando na sua cabeça. Eu já falei isso outras vezes no meu perfil, mas é que eu vou falar agora mais uma vez porque o assunto permite muito eu falar isso. Eu não sou um tipo de pessoa que acredito que a pessoa consegue aprender tudo de uma vez só. Eu acho que um aluno, um estudante, um cantor que está aprendendo uma música, quando ele aprende tudo de uma vez só, uma música que ele não conhecia antes, quando ele pega e começa a cantar a música junto, começa a tentar aprender o inglês, junto, se for uma música americana, começa a aprender a melodia e aprender a colocação vocal tudo de uma vez só, eu acredito que você perde muito nos detalhes. Às vezes é um detalhe que é simples, que você resolveria, por exemplo, um detalhe de afinação, um detalhe de nota, que você resolveria se você estivesse aprendendo só a melodia. E aí naquele trecho específico, que é chatinho de afinação, você resolveria se você estudasse só a parte da melodia. E aí você nunca mais vai errar, porque aquilo não foi passado de relança, aquilo não foi passado de qualquer jeito, aquilo foi passado de maneira detalhada e de uma maneira que foi pensada também, ok? Então, se você passa muito abatido numa música que é rica em notas, pode ser que você se perca por aquilo não ter ficado detalhado na sua cabeça e no seu raciocínio musical. Da mesma forma, uma palavra, quando você não foca no texto e vai aprendendo tudo de uma vez só, pode ser que uma palavra ou outra passe abatido e que vai fazer toda a diferença no contexto da música. Nós que somos brasileiros e estamos cantando uma música americana, às vezes a gente não atenta muito aos detalhes do texto porque a gente está cantando na maioria das vezes para outros brasileiros que nem sempre vão entender aquilo que a gente está falando. Mas se for um brasileiro que entende do inglês e ainda vão pensar alto se for um americano te ouvindo um dia o seu inglês precisa estar correto. E eu falo isso muito para mim também porque eu tive uma aula já de canto lírico que eu estava aprendendo uma música em inglês e aí tem muito essa coisa, né? Nem sempre, quando não dá tempo de você aprender um repertório com o tempo para isso detalhado ou a fundo você acaba deixando passar algumas palavras. E aí a minha professora um dia me falou isso olha, cuidado porque você está cantando uma música que é inglês você se vira com o inglês mas aí tem uma palavra ou outra que às vezes a gente sabe quem entende o inglês sabe que está errado e pode acontecer de um americano te ouvir e aí? Então eu peguei muito isso para mim porque tem muita música que ao longo do tempo quando eu tenho que aprender muito rápido um repertório geralmente isso acontece no final do ano porque eu aprendo muita música em pouco tempo e aí acaba não dando tempo de focar em muitas músicas aí a gente acaba deixando uma palavra ou outra passar ou uma frase ou outra passar então a gente tem que tomar muito cuidado com isso vai sentar para aprender o inglês estuda cada palavra do inglês estuda cada frase do inglês e o contexto da música que você está cantando porque isso faz toda a diferença no entendimento da música inclusive em como você vai cantar aquela música depois que você entende o texto você consegue fazer qualquer coisa daquela música é muito importante que você entenda o que você está cantando então tenha sim uma etapa do seu estudo onde você vai estudar apenas o texto e aí você não se importa com melodia você não se importa com a colocação vocal você não se importa com nada só em entrar no texto que você está cantando e aí no outro estudo você não pensa nem em melodia nem em texto você vai pensar apenas na técnica vocal qual ajuste que você vai fazer para determinada frase para determinado texto ou perdão para determinado trecho que está mais difícil porque aí quando você juntar tudo você nunca mais vai precisar nunca mais assim estou generalizando mas de maneira geral você não vai precisar ficar voltando naqueles detalhes porque você já estudou eles antes então aí quando você encaixa a música encaixa a música uma na outra fica muito mais gostoso e aí você se vê cantando uma música que na sua cabeça já foi toda estruturada e aí é muito mais fácil o seu resultado final vai ser muito mais satisfatório do que simplesmente aprender cantando tudo de uma vez só ok? combinado? testem isso gente se vocês nunca fizeram isso testem e deixem nos comentários aqui se vocês viram a diferença no que eu estou falando porque para mim faz toda a diferença quando eu divido o meu estudo do repertório por etapas assim vamos lá sexta colocação a técnica de estudar o texto e decorá-lo qual é a técnica certa qual é a técnica errada não sei se existe estudo específico para decorar texto mas eu vou compartilhar o que faz o que faz sentido para mim que é o que eu uso que foi compartilhado comigo através de outros professores e que dá certo então sim comigo dá certo vou compartilhar mas não tem nada comprovado cientificamente sobre isso e se tiver também me fale porque eu quero saber o embasamento científico disso porque por enquanto é só na experiência mesmo qual é a minha técnica de decorar texto eu preciso ter contato com essa música tem que ser a minha última coisa que eu tenho que fazer antes de dormir e tem que ser a primeira coisa que eu tenho que ver quando eu acordo então existe sempre o meu livrinho de eu sempre encaderno o meu repertório quando é mais de uma música eu sempre encaderno e deixo na minha mesinha de cabeceira do lado da minha cama porque antes de dormir eu vou lá e leio e ouço a música cantando e tudo mais nisso depois de ter passado pelo estudo do texto e pelo estudo da melodia aí eu vou lá e ouço a música cantando junto e lendo junto vou dormir é a última coisa é a última lembrança que a minha memória tem antes de dormir e aí ela vai trabalhando isso enquanto estou dormindo e tudo mais e quando eu acordo eu vou lá e pego de novo e vou ler de novo a música e depois eu vou viver meu dia porque ao longo dos dias quando eu faço isso depois fica muito mais fácil eu decorar a música de eu cantar a música decorada isso é o que funciona comigo ok eu não eu não sou um tipo de pessoa que fica ouvindo a música o dia inteiro pra decorar até porque ao longo do meu dia eu tenho muitas outras coisas pra fazer eu tenho muitas muitas aulas pra dar muitas aulas pra estudar e tal então realmente na minha agenda não dá tempo de eu ficar ouvindo a música o dia inteiro então o que eu faço? eu ouço antes de dormir e ouço também depois que eu acordar e pra mim funciona se pra vocês funcionarem também deixa aqui também nos comentários porque eu quero saber como que está sendo essa experiência pra vocês combinado? último ponto sétimo ponto cante sem medo de errar gente o lugar que vocês tem que errar que vocês precisam errar é na casa de vocês é na sala de aula é no seu canto de estudo na sua sala de estudo ou até mesmo é com o seu professor ou com a sua professora esse é o tempo que você está mais do que autorizado a errar porque quando você erra você tem alguém que te corrija ou você mesmo se corrige e aí você não vai bater naquele erro de novo pelo menos eu gosto de trabalhar assim no sentido da comparação quando eu estou com dificuldade em algum trecho eu pego na minha cabeça o que está errado então eu entendo o que está errado porque aí eu vou comparar com aquilo que está certo então eu acabo fazendo o errado e aí eu acesso o que está errado porque eu tendo acesso ao que está errado eu não vou ter acesso a ele de maneira intencional entende? então eu vou trabalhar o erro em cima da comparação e aí eu vou lá e trabalho o que está certo em cima do que eu fiz errado então minha mente trabalha muito bem em cima da comparação por isso que o tempo que você tem de errar é na sua casa é nos seus estudos então erre mesmo não precisa se desculpar se você está errando porque é esse o momento que você tem de errar e é esse o momento que você tem de se arriscar quer se arriscar em fazer arranjos mirabolantes fazer coisas que são impossíveis para você fazer no começo teste em casa o tempo de você testar a época de você testar e o ambiente para você testar é no seu ambiente de estudo porque a partir do momento que você está no palco ou está no seu ambiente de apresentação aí já não é mais tempo de testar aí já é tempo de viver aquele momento de apresentação e compartilhar com o público aquilo que você tem aquela mensagem que você se preparou para compartilhar então se você se preparou para compartilhar para apresentar não tem por que você testar lá claro que eu não estou falando do improviso e tal o improviso é muita coisa do momento do feeling e tudo mais mas ainda assim o improviso ele veio de uma preparação de um estudo que foi feito dentro de sala de aula ou dentro do seu da sua sala de estudos se for o seu quarto vamos dizer assim tá então não tenha medo de errar se se desafiem mesmo peguem repertórios que pode ser que vocês não se veem cantando agora mas vocês vão se ver cantando daqui a um ano e isso é muito gostoso eu estou cantando uma área agora lírica que eu esperei quatro anos para poder cantá-la e aí só depois de quatro anos eu pude experimentar o que é cantar essa música e assim é muito gostoso você se ver quatro anos antes e aí você está aqui na atualidade cantando uma música que quatro anos antes você não se via cantando porque não era para a sua época ainda não era para a sua voz ainda então aprende sim inclusive eu tenho música hoje que eu conheço que eu amo no repertório lírico que não vai ser para eu cantar agora mas eu conheço e estou visando cantá-la daqui a alguns anos quando eu tiver trinta anos talvez que aí trinta anos para a mulher é o ápice da maturidade vocal então até os trinta anos sua voz pode mudar muito mas muito mesmo chegou nos trinta anos é onde você alcança o ápice da sua maturidade vocal e aí é onde você estabelece o que sua voz se tornou então é muito difícil que a sua voz mude depois dos trinta claro eu estou falando muito isso estou considerando uma voz saudável tá gente não estou considerando uma voz que tem patologias que tem fendas e outros problemas patológicos da voz por abuso vocal estou considerando uma voz saudável por isso que é muito importante você buscar a saúde da sua voz hoje porque se você não buscar hoje você vai ver o resultado disso depois dos trinta anos não é agora não claro que tem uns problemas que você vê agora mas se você que é um cantor jovem e não se vê cuidando da sua voz porque você considera que ela é boa hoje porque ela é saudável hoje cuidado em como ela vai estar daqui a dez anos daqui a quinze anos tá se tem uma coisa linda que eu amo ouvir que eu amo ver são cantoras de cinquenta anos de idade sessenta anos de idade setenta anos de idade que estão aí no ápice da sua saúde vocal claro que estão com a voz envelhecida mesmo por causa da idade e tá ótimo tá tudo bem isso mas ainda assim mesmo diante da condição de idade do cantor ou da cantora você vê cantoras aí cantando mesmo utilizando da sua voz eu conheço essas cantoras de internet né mas no lírico no popular se tiver alguma cantora de setenta anos de idade que ainda esteja no seu no seu ofício do canto fala aqui pra gente que esteja viva tá gente vamos considerar por exemplo a Aretha Franklin que eu não sei a idade com que ela faleceu mas vai ficar aqui a idade com que ela faleceu e ela faleceu cantando gente com aquela voz maravilhosa que a gente conhecia e que a gente aprecia até hoje porque ela deixou um legado musical pra gente aí então por favor cuidem da saúde vocal de vocês e tenham esse esse costume essa rotina de ter sim essa essa condição séria mesmo esse compromisso de se preparar pra um repertório não sair cantando nada de qualquer jeito não sair cantando um repertório qualquer de qualquer jeito um repertório que inclusive não é pra sua voz e você tentar cantar só porque é bonito tem músicas que são bonitas mas que eu sei que não são pra minha voz e tá tudo bem outra pessoa vai cantar essa música maravilhosamente bem que não vai ser eu embora eu aprecie demais a música uma música por exemplo que é mais grave eu não vou ser a melhor pessoa pra cantar isso tá tudo bem uma mezzo soprano uma contralto vai cantar essa música muito melhor ok e vamos aprender sim a apreciar a música e identificar se ela é boa pra nossa voz e se é boa vamos tomar essa responsabilidade de aprender uma música um repertório com cuidado e claro com dedicação porque você sabe que com dedicação a gente consegue chegar pra qualquer lugar então não tem uma música que seja impossível de cantar tem música que você vai levar mais tempo pra aprendê-la e cantá-la e tem músicas que você vai levar menos tempo mas sim acredite que qualquer música que você vai se dispor a se dedicar a cantar e a aprender não precisa ser tão perfeito quanto a cantora mas que seja com perfeito tão perfeito quanto você consegue se é o melhor que você consegue fazer independente do repertório fácil médio ou difícil não precisa ser perfeito como a cantora original tem que ser perfeito como você porque é o melhor que você conseguiu fazer daquela música é o melhor que você conseguiu extrair de si mesma daquele repertório e por ser o melhor que você conseguiu extrair ele é perfeito pra você e é só pra você e é isso que importa tá bom então é por isso que eu acredito que não tenha música que seja impossível de cantar mas tem sim todas as músicas são possíveis de cantar e todas as músicas são possíveis de extrair o melhor de você desde que seja dentro da sua condição vocal da sua classificação vocal não estou aqui dizendo que uma contra-alto uma contra-alto contra-alto mesmo consegue cantar um repertório de soprano não é isso mas tomem cuidado de escolherem a música que seja dentro da classificação vocal de vocês e se tá dentro vai fundo se dedica que dá pra fazer da sua melhor forma e é por isso que dá pra fazer tá bom gente esses foram os sete foram os sete né esses foram os sete pontos desse vídeo de hoje eu espero que você tenha curtido que você tenha gostado se você escreveu num bloquinho de notas se você escreveu no caderninho se você escreveu em qualquer outro lugar deixa pendurado no lugar que você consiga ver que você tem acesso facilmente porque aí você vai ter acesso toda vez que você precisar aprender um conteúdo novo uma música nova você vai ter esse direcionamento ao qual você pode seguir e você vai ver que o seu estudo vai ficar muito mais prazeroso muito mais dinâmico e você vai conseguir ver resultados muito melhores tá bom? eu espero que eu tenha ajudado vocês com isso se você gostou desse vídeo clica aqui no curtir vai nos comentários pra dizer qual foi a sua experiência com esse período de estudo com esse momento de estudo e compartilhe com seus amigos pra cada vez mais pessoas e cantores e estudantes possam estudantes de canto possam aprender cada dia mais o seu repertório e saber sim que é possível fazer muito mais de acordo com a sua disposição em aprender e o seu compromisso com a música que é muito importante ok? estou aqui para compartilhar cada vez mais conteúdos musicais com vocês e no nosso próximo encontro eu te espero aqui com mais um conteúdo musical um beijo e fiquem com Deus até a próxima tchau 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 Amém.